O que você está fazendo aí, filho? Papai, foi minha madracha que mandou eu comer aqui. É o quê? Filho, a gente colocou nessa vasilha e não tem nem carne aqui. Olha, eu fiz compra outra, a geladeira está cheia. Ah, pois, papai, ela falou que não tinha carne, mas eu vi no prato dela. Olha, isso não se faz nem com o cachorro, eu vou dar um jeito agora. O que significa isso? Ah, nem sei, tá? Quer saber de uma coisa? Eu não gosto desse garoto, eu nunca gostei. Como pode você ser tão cruel? Eu nunca pensei que você fosse assim, como eu pude me casar com uma pessoa assim como você? Cruel nada, ele nem é meu filho, ele é filho da sua ex. Quer saber de uma coisa? Você vai ter que escolher, ou eu ou ele. É, né? Saia da minha casa agora. Você está de brincadeira, né? Não, eu não estou brincando, saia. É isso mesmo que você quer? Você vai se arrepender. Sai, sai, sai do meio. Olha, depois eu tenho o vídeo para eu voltar. Voltar com você, de você eu quero distância. Filho, me perdoa, tá? Deixar você passar por tudo isso. Tá, papai, eu te amo.